Acho que alguém quer um abraço. Não eu, eles! O que foi? Hoje é segunda! Entendi. Você quer um abraço? Não adianta. Tudo na segunda-feira é chato. Mas é um abraço maravilha. O que é isso? É cheio de todo o amor e felicidade do mundo. Isso também parece chato. Abraço maravilha! Foi um abraço bom, mas ainda estou de mal humor. Então por que está sorrindo? Sei lá. Por que você está dando pulinho? Sei lá. É melhor correr. Está atrasado para a aula. Sem correr nos corredores. Comando inalcançável. Avaliando nível pessoal de utilidade 0%. Sistema obsoleto. Iniciando a autodestruição. Se tivesse direito. Ótimo. Excelente. Perfeito. Eu amo o cheiro de desespero segunda de manhã. Mas ainda falta alguma coisa. Já sei. Isso. 10 e 28. Cara, para de sorrir. Eu estou sentindo os olhos dela queimando as minhas costas. Não é minha culpa. Minha bochecha quer parar. Mas o meu coração continua sorrindo em mim. Como ousa cantar na minha sala? Foi mal. Eu te deixo hoje de manhã. Eu acho que tem algo estranho com a gente. Qual é o problema de vocês? Se ser alegre é errado eu. Não quero me sentir certo. Meu amor. Como podem estar de bom humor numa segunda-feira no meio de um teste surpresa? Eu também não consigo entender, professora. Eu só estou tão feliz. Desculpe, o que disse? Meu jovem, eu vou logo avisando que sou autoridade nessa escola. Dessa vez eu vou deixar passar. Ou talvez eu... Ah, professor, em que posso ajudar? Tem uma doença se espalhando pela escola. O quê? Como assim? Uma explosão. Uma explosão de alegria. Sei, eu não vou dizer que o que você falou parece loucura. Está mais para... Agora que eu disse em voz alta parece mesmo loucura. Ah, eu vou provar para você. Espere, não veja o vídeo. Mas se vir, por favor, não deixe cair na internet. A vida de muita gente já foi destruída por isso. 11 e 6. Diário da doutora Simio. Os pacientes pioraram. A doença distorceu o rosto delas até virar uma careta horrorosa. Não tem nada de errado com os meninos. Só estão sorrindo porque estão felizes. E para constar, você não é doutora.